Hoje a gente vai ter uma pequena adaptação aqui no CASS. A gente vai usar os recursos que a gente tem disponível para trazer a Francesca aqui ao vivo, direto de Boston. Ela tem o título de cientista comportamental, é professora em Harvard de administração de empresas na unidade de negociação, organizações e mercado. Então, Francesca, você está conosco? Obrigada. Todo mundo é racional. Eu sou economista, né? Sempre trabalhei numa área mais de marketing, de planejamento e na área de finanças. Então, claro que a gente deve ter muito engenheiro aqui. E os engenheiros são muito racionais, né? Então, eles com certeza vão pesar todos os fatos antes das decisões. Mas a gente pegar e ver essas limitações, que a gente tem esses vieses, fazem uma diferença tremenda. Eu, como economista comportamental, todos aqui começamos a ter muitas decisões. Música Música A gente viu que, na verdade, essa questão de ter o excesso de confiança e achar que a gente sabe a forma que o cliente quer consumir o nosso produto está totalmente equivocado. Ele escolhe a hora, a forma, onde, quando consumir, seja qual for o produto. Então esse foi um pouco do take away aqui. Música E a gente ficou pensando como seria essa dinâmica daqui a cinco anos, quais seriam esses cards? Quer dizer, o que estaria acontecendo? Tudo bem que isso está no cérebro de cada um de nós e essas são as barreiras e esses são os comportamentos. Mas eu acho que tem não só uma revisão de valores, mas tem uma capacidade de autoconhecimento e de informação dessa nova geração que está vindo, que é diferente da nossa. Então até o fato de você conhecer que você tem essa dinâmica dentro do seu cérebro, o quanto isso mexe com as suas decisões e com o seu comportamento. Então é essa questão que ficou no nosso grupo. Como vai ser isso daqui a uns anos? Música 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 Música